E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma dica de sites, né, dois sites de livros que eu acho bem interessantes para você baixar livros e ou ler online também se for seu gosto também, né, você pode ler diretamente no próprio site ou então baixar para você ter aí um pdf como você preferir. Bom, são dois sites, tem muito mais, tá, esses aqui são os que eu mais usei assim, então eu sei que tem outros também, mas é os que funcionou para mim, pelo menos eu consegui baixar, tem uns sites que eu consegui achar coisas boas, mas eu não conseguia baixar, então esse aqui não, ele permite eu baixar os livros e ao mesmo tempo também ler online. O primeiro que eu quero mostrar para vocês então é o elivros.love, esse aqui tem uma diversidade enorme de livros, ó, você pode escolher aqui as categorias que você quer, é, para ele direcionar exatamente para esse tipo de conteúdo, tem até para concurso público, é bem legal, vou dar um aqui, vou tentar filosofia aqui, ó, filosofia, olha só, vários livros que abriram aqui de filosofia, pode ver que funciona muito bem, né, cara. Deixa eu até clicar em um aqui, pode ser esse aqui do Foucault, vou clicar, ó, baixar ou ler online, tem as duas opções. Você pode baixar aqui que não precisa, um pdf ou simplesmente ler online também, vamos... Você pode baixar que eu acho que é o melhor, cara, você clicar aqui, ó, gerando o link, ele vai gerar, ele vai aparecer para a gente o arquivo. Ó, já baixou aqui, então é ótimo, cara, se alguma opção não funcionar, pelo menos as de baixar estão funcionando bem, então eu acho que vale muito a pena, tem muita coisa aqui, é, e também diversos temas separados também, é um bom site para você conseguir alguns livros que você não encontra por aí. O próximo é o LêLivros, isso aqui é o LêLivros.Lavio, é praticamente quase igual, né, o nome do outro, E e esse Lê, né, mas também funciona muito bem. Vamos ver, eu vou escolher qualquer um aqui só para a gente ver se ele tá, ele também tem a divisão por categorias também, ó, aqui você consegue uma forma mais direta, né, tipo em um policial. Tem até livro de medicina aqui, né, cadê, aqui, ó, então você consegue localizar fácil, às vezes também pela categoria e também pelo procurar aqui em cima. Deixa eu selecionar qualquer um, esse aqui é do Sherlock Holmes. Aí também tem as opções de PDF, normal, tem o LerOnline também, tem esses outros formatos aqui, o que são formatos que eu não uso, né, eu uso direto. Esse aqui ele também é grátis, mas a única coisa que vai ter para você baixar um livro é que ele corre um tempo, entendeu? Quando você seleciona um livro, ele vai correr um tempo para você poder baixar alguns minutos ali, um minuto, dois, e aí depois que correr esse tempo você consegue baixar normalmente, então não se preocupa muito com isso, que o importante é conseguir o acesso ao livro, né. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a companhia, a atenção de todos, e nos vemos na próxima. Adios! Adios!